Ah, velho, já tô em choque, mano Eu vi o negocinho ali Ah, tá ficando vermelho de novo Amarelo Verde Calma, voltou Ficou um pouco amarelo e voltou pro verde Ah, mano Eu olho Se fica ver Se fica de uma cor que não é verde Eu já fico meio triste Tem que ficar verde, porra Verde, verde Que é sinal de Bom Que é sinal de bom Pode ir, pode ir Por mais que vermelho seja a cor do amor Entendeu? Também é a cor do sangue Cor de morte Cor de coisa ruim É a cor do demônio Então, tipo assim Quer dizer, não é a cor do demônio, né? Porque o satanás normalmente Ele é vermelho O inferno Quando eu desenho o inferno Ele é vermelho Então é coisa ruim É... O verde é natureza Hulk Azeitona Só coisa boa, tá ligado? Então Tá, qual que é o próximo passo? Onde é que nós temos que ir? Alô Estereótipos Pode ser Pode ser Estereótipos Ah, mano Eu odeio quando o jogo me deixa num lugar aberto Assim E eu tenho que escolher pra onde eu tenho que ir, velho Vai tomar no cu, mano Eu odeio escolher coisas Por que é que o jogo não escolhe pra mim, mano? É caralho É bicho do mal, velho E não é nem soldado da WLF Isso aqui é... Isso aqui é a galera que curte ir em show de heavy metal Heavy metal Mas será que são estaladores ou será que são zumbizinhos faixa branca? Não sei Fran, chegou a hora Domingo de manhã bem cedo Tira o seu pessoal da rua Mas cuidado com o que vai dizer Porque se o Isaac Descobrir o que eu te contei Eu me fodo Deve ser tudo bem rápido Já que não sobrou muito da fedra na sua vizinhança Conforme a gente for fazer na limpa A gente vai levar todo mundo pra base Ninguém precisa surtar É tudo temporário Só pra gente conseguir separar o joio do trigo Mal posso esperar pra dividir uma cama contigo de novo Chega de ficar passando bilhete escondido no estúdio de merda Rebeca Ok Alquinho Quer dizer, não sei se isso é álcool na real Opa O que é isso? Mas o que caralho é isso? Nova linha de melhoria Melhoria Furtividade Deixa eu ver Eu tenho 50 comprimidinho E eu preciso de 60 Nossa Fabricação Furtividade Agora que eu vi que eu posso melhorar minhas outras coisas Mano Fabrica um silenciador de pistola Que abafa o barulho dos esparos até quebrar Fabrica uma melhoria para uma arma branca Restaurando-lhe a durabilidade completamente Causando muito dano Caus Tá, calma Fabrica uma melhoria para sua arma branca Restaurando-lhe a durabilidade completamente Mas a minha arma branca é infinita Ou ela tava Tipo Pé de cabra Essas coisas Porque eu tenho uma faquinha Tá, esse bagulho de fabricar coisas Eu não sei se é muito Stonks Eu posso melhorar isso daqui Eu posso melhorar isso daqui É... Clareza no modo de escudo Inimigos detectados no modo de escudo Aparece com maior clareza A furtividade é bom também Tá, pra fazer um silenciador Preciso de um trapo E um cilindro Tá, calma aí Eu não sei se são instaladores Então eu vou me... É instalador sim Sai fora, caralho Calma aí Vamos, papuro Ai, ai Tem alguma coisa aqui? Opa, carta do super-herói Dr. Stem Eu vou ler É... Dr. Stem O Pau Roy ainda era criança Quando percebeu Perdeu Quando O Pau Roy ainda era criança Quando perdeu os pais Para o câncer Determinada A fazer Com que ninguém mais sofresse Que ela sofreu Se jogou de cabeça nos estúdios Agora conhecida como Dr. Stem Ela trabalha ao lado De médicos e cientistas Pelo mundo inteiro Desenvolvendo tecnologias Para melhorar e salvar vidas Além disso Ela une forças Com a Society of Champions A live caiu? Ô louco Caiu não, pô É... Para frustrar As tramóias Nefastas do Spark Usando tecnologias Que ela mesma desenvolve Sua tenacidade Recusa Em aceitar a derrota São ao mesmo tempo O seu ponto mais forte E o seu maior motivo De aflição Cruína Ok Tem uma moça Angustiada Aqui no banheiro Que foi moça? Relaxa Ele vai voltar Ele vai voltar Tá tudo bem Tá ligado? Ou ela vai voltar Tá tudo bem Tá tudo bem Não precisa ficar chorando Eu tô aqui Papaizinho Tô aqui Papaizinho Vai pro chão Porra Puxão Caralho Ah, tomar no cu Pegar um semeadinho aqui Como que não quer nada Oxi A Dina matou o outro Ah tá, a Dina matou o outro Tô suor Vambora Cadê? Tem coisa pra cá? Não Ela tá sangrando Certeza que é cólica? Pode crer, mano Não pa... As mulheres não ficam Tipo desse jeito mesmo? Igual a moça tava aqui Quando tem cólica? Eu fico assim Quando eu tomo um chutão No saco, mano Ok Aqui vai ter alguma coisa, hein Supermercado? Caralho Mano Pessoas Mano A quantidade de pessoas Que sobreviveu Não, na real que esquece A minha lógica não faz o menor sentido Eu ia falar Mano, deve ter sobrevivido Muita gente Pra já ter esvaziado Os supermercados e tal Mas fazem Quatro anos já, né Que tá rolando isso Quatro anos nada Tem tipo uns 20 anos Não tem? Uns 10 15 anos Sei lá Não Teve ter uns 24 anos, mano Pode crer Que tem uns 24 anos Que rola o A zumbizeira Nossa Velho Minha vida Ó, é que eu não já vim? Eu já vim aqui, caralho Eu tô voltando, mano Oxi Eu não vou me curar, hein Eu me recuso Eu me recuso a me curar Eu vou me curar só comendo barrinha proteica, velho Folders Aqui Aqui eu já vim Hum Infelizmente eu não vou saber É Cheio caralho Tamo passando fome, porra Tamo passando fome de suprimento, mano Todo lugar que eu vou só tem um trapo e uma tesoura sem ponto pra eu pegar Como não tem Que tem que tá cheio de suprimento, tal Caralho, porra Opa Peguei um bagulho aqui Peguei mais um bagulho aqui Cara Não acredito que vai ser Achei Tá bem ali Que isso, mano Eu achei que ela era minha amiga, velho Mano, eu nem reparei que essa moça era do mal, velho Eu achei que Eu achei que era minha amiga que tava do meu lado, mano Porra Aí, ó Ela tá caladinha, não fala nada, mano Ela vai tomar, hein Ela vai tomar, hein E a amiga dela nem 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 Boa, Dina Mas, deixa eu ver, ó Não, não Não me viu, não me viu, não me viu Relaxa Tá Mano, eu vou aqui pro banco Depois eu tenho que ir pra aquela Pra aquele prédio ali, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá Não, 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 não Ela tem uma garrafa aqui Que eu posso jogar nele Por via das dúvidas Mas ele vai virar de costa agora, ó Vira de costa Vira de costa, seu merda Vira de costa, seu merda Ele vai virar de costa de novo Vou pular aqui, ó A Dina faz barulho pra caralho, mano Puxão, puxão, vai pro chão, caralho Vai pro chão, caralho Não, não, não Alguém vai me ver Não me viu, não me viu Nossa, mano O cara ali Aquele vigia ali Que tá ali em cima Ali é o pior vigia Que eu já vi na minha vida Ele já viu Sete dos companheiros dele Tomar facada no pescoço Mas parece que ele tem milpia, mano Qual que foi Quem que foi o estagiário Que aprovou a ideia De um cara milp Ficar na torre de vigia, mano Quem que aprovou essa ideia? Amadilha Ah, onde que tá rolando Essa conversa, velho? Aí, ó Barrinha proteica Nice Pega um tesourinho Sem ponta aqui Para de bullying com os milp Eu não tô de bullying com os milp Gente, eu vou tirar meu controle Do carregamento Se ele acabar a bateria No meio do game Minha culpa é inteiramente minha, tá? Lee? Vem comigo Tô de olho Sete meses Pra ver o corpo do cara No chão, hein? Caralho Alguém pegou ele Tem alguém por aqui Anda, espalha Ah, não vai dar Não vai dar Não vai dar Mas nem fodendo Pra acertar o tiro Boa, porra Mas pega a cobra, caralho Eu não tenho espingarda mais Fabricar estrenciador Ah, eu posso fabricar estrenciador? Vou fabricar Não, agora não Vai, deixa eu Deixa eu dar um jeito Nesses caras primeiro Caralho Vai com calma, porra Põe ela no chão Põe ela no chão Ai, caralho Da onde? Ah, tá Tá na sua esquerda Ai, caralho, da onde, mano? Vai tomar no cu Da onde? Deixar eles vindo em mim Deixar eles vindo em mim, mano Não deixa eu escapar Peguei ela de jeito Pegou sim Pegou sim Pegou sim Peraí os cara Vou fabricar um silenciador Calma aí Sim mesmo? Filha do mapa Ah, toma no cu, mano Sai, sai, sai Quem tá me vendo? Ah, tá Já vi, já vi, já vi Relaxa Nossa, mano Beleza, já foi todos? Acho que não, né? Tem um aqui, ó Sumiram Desentoca todo mundo Agora foi todos, pá Ninguém me dropa a bala, mano E aí, cacete? Vou ficar passando fome mesmo Acho que vou, né? Não tem muito o que fazer Tô com um pouco de dor nas costas Só, ô, Dina Mas é de carregar você, caralho Tem que matar todo mundo Nessa porra, mano Nem um brigado, pô Fala brigado Por matar todos os inimigos Pra mim Fala, fala, fala Ok Pegar um bagulhinho aqui Pegar um alquinho Agora sim Agora sim Tem coisa pra cacete Bala Mano, devia ter como fabricar bala, né, mano? Se tivesse como fabricar bala Eu upava a fabricação, mano Não, mas é real que não tem Não faz Na vida Na prática Não faz sentido Como é que eu vou saber fazer Produzir uma munição, mano? Não faz o menor sentido isso Não faz o menor sentido isso Cadê o cara que tava aqui em cima? O milp Cadê o milp? Ah, deixa eu ver O que que dá pra fazer aqui Nada, né? Nada Eu tenho umas sete tesouras já, mano Eu não sei nem pra que Que eu vou fazer tesoura Pra que que eu vou usar a tesoura Ah, me viu, né? Sai fora, Dina Para de me empurrar Isso, seu merda Bota a cara aí Mano, ninguém me dá um aviso prévio De que vai ter inimigos aqui, né? Eu tenho que me foda Porra, chá Aqui se exploda Tomou, papu Tudo Não Taquei sem querer, velho Será que vai ter outra garrafa por aí? Ei, acho que é por aqui Cala a boca Mano, eu acho que é por aqui, pô Deixa eu explorar Deixa eu explorar Presta inimigo da perfeição Tá ligado? Olha lá, ó Viu? Achei álcool Aí, ó Viu? Achei munição Viu? Achei remédio A Dina É traidora No final do jogo Ela vai se revelar Uma das maiores traidoras Que o mundo já conheceu Não, eu não acho mais que ela é tanto Tão traidora assim também, não Quer dizer Eu ainda tenho minhas suspeitas, vai Na hora que eu tava tocando violão Ela me olhou com um olhar muito suspeito, mano Ó, eu vou falar Eu vou falar o que eu acho que vai acontecer Eu acho que ela é a filiada do Eugene E o Eugene era dos vagabondes Ela é a filiada deles Tanto que ela sabe onde que era a casa do Eugene Na hora da tempestade Daí ela me levou pra lá Daí A missão dela Era Matar o Joel Na real que não A missão dela Ela fez um O Eugene compactuou Da ideia com a Com a turma da Abby lá É O que eu sei que eu tava falando Ó, o Eugene Fez um pacto Com a galera da Da turma da Abby Pra eles matarem o Joel Daí eles mataram o Joel E aí a missão Da 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 Gina Que foi dada pelo Eugene Foi de levar a Ellie Ou seja, eu Pra algum lugar Ou pros braços dos vagabondes Ou pro covil dos vagabondes Alguma coisa assim Só que aí Ela tá se envolvendo Muito mais do que ela devia E aí agora Ela tá criando sentimentos por mim Por isso que ela ficou me olhando Com aquele Com aquele olhar de Eu não podia estar me apaixonando por você Porém estou Na hora que eu tava tocando violão, mano Eu acho que é isso que vai Acho que vai acontecer Aí no final Ela que era traíra Vai trair os caras que era traíra E aí ela vai me ajudar Ou seja, ela é traíra Mas ela No fim Ela vai me ajudar Se isso se concretizar Vocês tudo chupam meu cu Essa é minhas suspeitas, mano De o que que pode acontecer Mas sei lá, né Nunca se sabe Agora sobe aqui, ó Vai lá, vai lá Você mesmo, você quer ir Me dá a mão Claro que dou, porra Oxi Só se eu puder te dar um tiro também depois Tô brincando, pelo amor de Deus Você vai me salvar no final Você é traíra, mas você vai me ajudar Aí Aquele prédio redondo Parece a estação de TV do seu mapa Parece Bora Então vamos, então Não sei como ia ter conseguido isso Tudo sem você Ah, para Não sei Cala a boca Eu nunca ia deixar você se meter nisso sozinha Ah, eu vou pisar no bagulho dele Ah, não É fiozinho Chega aí, ó Chega aí, seu merda Chega aí, ó Chega aí, chega aí Agora você Chega aqui Chega aqui, ó Tem mais? Acerta, mano O bicho não tem pena Ah, já acertou? Tá Ok Nossa, mano Quase, hein Oh, ainda bem Ainda bem também que os caras da WLF Já deve ter acabado o estoque de cotonete De todos os lugares do planeta, né Ah, eles devem estar com cera acumulada no ouvido Aí eles não conseguem ouvir direito os meus passos e tal, mano Daí eu tenho vantagem na furtividade Eba, cartinha Candelabra Um feixe de luz e meia a escuridão mais densa Esta heroína ganhou o codinome de candelabra Quando as pessoas viram pela primeira vez O fogo saindo de suas mãos e fluindo por seus cabelos Nascida na região vulcânica de Alvergne Na França Ela caiu em uma poça de lava Quando tentava proteger o irmão mais novo dos capangas do Dr. Uckman Largada a própria sorte Ela emergiu na lava viva e com a habilidade de lutar usando fogo Desde que ela não se resfrie Quando não está trabalhando com a Society of Champions Candelabra passa os dias caçando o Dr. Uckman Pois ela acredita que o irmão é um dos prisioneiros do cientista Entendi Entendi Eu queria tocar um violão, mano Eu vi umas cifras lá no Cifra Clube Nossa, quase Eu queria botar em prática Calma, pra onde é que eu tenho que ir, mano? Não tem coisa pra cá Eu vou pisar em alguma parada que vai me estourar, né? Eu tenho certeza Se até o Painha pisou Ah, mano, o Painha, velho Eu lembrei dele, mano Pra onde é que eu tenho que ir? Tá cá mesmo Onde você vai? Só um segundo Subiu o bagulho, porra Não é aqui que tem que ir, não? Aí, ó Bala pra caralho Engrenagenzinha Fitinha Tesoura Uma carta Nada de cicatriz ainda Dá mais Nada de cicatriz ainda E mais quatro horas no turno Caralho Ela guardou Ela guardou Tem lobos? Não vejo nenhum Mas não dá pra saber Você não vai acreditar no que eu vi, Dina Mas não vou te mostrar, não Segredo meu Ai Vambora Onde é que eu tenho que ir? Alô Descer aqui? Ou posso ir pra cá? Vem, vou dar uma surfada aqui, hein, galera Uhul Desce aí, porra Desce aí, desce aí Estou bem Bora Ai Que dor na bunda Quer massagem? Quer massagem? Eu não quero pensar nisso agora É Eu não quero pensar nisso agora A gente devia botar umas armadilhas dessas perto de Jackson Pode ser uma boa pra enfrentar as hordas É Seria uma boa solução Eu não sei por que não bota, mano A gente bota placas E se não souberem É, não, é, não Mas botar armadilha em Araguari também vai ser mais complicado, mano Tipo, o Petro pensando no que eu vi É muita gente, velho Pra uma criança sair, pisar num bagulho desse e estourar ela Aí vai... Vai ser rapidinho, mano Nem cogita a possibilidade de botar armadilha em Araguari, mano Aí Olha Perigoso mesmo Sinta o amor dela É minha mãe Será que é a mãe da Ellie? Imagina É a mãe da Ellie Eu não sei quem é Ok Ok Vive Tomara que isso chegue a você Eu vi o que aconteceu A WLF invadiu sua casa E levou embora tudo que Jimmy pegou Joias, identidades, cartões de ração O Jimmy não respondeu as perguntas Só ficou falando Que não sabia de onde tinha vindo tudo aquilo Tentei conversar com eles Explicar como a situação anda complicada Falei de como a Fedra se esqueceu a gente E tivemos que fazer coisas vergonhosas Pareceu servir para acalmar o pessoal Mas aí acharam uma oração serafita no bolso dele A gente tentou impedir Sinto muito Raul e Heather Que fita, hein, mano Os caras da WLF Mano, todo mundo é cuzão, mano Todo mundo é cuzão Os caras da Fedra é cuzão Os caras da... Da WLF é cuzão Os vagabondes eram os menos cuzão, mano Na real é que os vagabondes não eram cuzões, né Que daí a culpa não... Entendeu? Não queria que a Ellie morresse, entendeu? Quer dizer, o Joel não queria que a Ellie morresse Daí ele lançou do... Do pobre... Os vagabondes eram a única facção de boa que existia, assim Eu acho Ah, mano Tadinho Tadinho Imagina o futum que deve estar aí, mano Tá, eu não tô no meio, né Calma aí Eu tô no meio agora? Não, né E agora? Que eu tô mais no meio, vai Ok, calma aí, pera aí Coisa aqui, ó Aguinha É vagabondes Os vagabondes Lobos? Mano, eu tô seguindo aqui Mas eu não sei nem se é por aqui que tem que ir Eu acho que é, né Relaxa, o Tommy é zica É ele que fez isso daqui Mas ele tá de boas Ele é irmão do Joel, caralho Pra matar o Joel tem que ser uns arrombados mesmo Pegando ele desprevenido Se for bater de frente com o Joel não dá conta, não Tá, bom Nessa direção não Para Armadilha Merda Não Mandou bem Não, mas calma Aqui eu consigo andar Deve ser pros infectados Aqui eu consigo ir, porra Não tem nada Um passo em falso É Bora tomar cuidado Já tô tomando, porra Ah, velho Eu vou pisar em alguma coisa que vai estourar E eu vou tomar um susto do caralho Vai vendo No meio do mato é foda de ver a armadilha, hein Não tem nada pra cá Nada pra cá Rebeca A essa altura você deve ter percebido que eu não subi no ônibus Eu te amo, mas não sei como você aguenta andar com esses fascistas de merda Mataram um dos meus vizinhos Botaram ele de joelhos e o mataram na frente da própria casa O nome dele era Jimmy Eu conheci o sujeito desde que ele tinha 13 anos Quando ele tentou furtar uma revista da minha loja Eu fui a primeira pessoa com quem ele contou tudo Entou ou uma reza esquisita antes de morrer Eu fiquei pensando Eu fiquei pensando nela desde então Que a correnteza esteja calma Que ela me guie de volta Eu vou para a cabana pensar o que eu vou fazer da vida agora Espero que você caia na real e vai me encontrar lá Fran Caralho, Fran Porra Ok, ok O que é isso aqui? Ah, é workbench Eu tenho 15 de engrenagens, mano Não consigo fazer nada com isso Tá Nada aqui Acho que não tem mais nada aqui não, viu, mano? Vou meter o pé Tem coisa aqui? Alô? Não Gente, olha Eu vou pisar em alguma parada Que vai explodir Vai me dar um puto assusto, viu? Já vai Aguentando o coração aí Nada aqui Nada aqui também Alô? 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 Eba Cartinha Bizarrebra Bahar Reza Era uma jovem cientista com uma carreira promissora Mas seu curto período como assistente do Dr. Uckman Acabou em catástrofe Durante um dos experimentos não autorizados do Dr. Ela acabou encharcada de um perigoso Protótipo de poção de força dele Da poção de força dele O que fez com que todos os músculos da jovem Até mesmo os do rosto Aumentassem de forma absurda Com sua força abissal Ela passou a ser considerada um perigo para a sociedade E foi banida por todos Após anos lutando sozinha por vingança Há pouco ela encontrou uma amiga E uma aliada na frágil E encandecida na Lady The Yachtful Provando que os opostos se atraem Curti Entendi Entendi M Não esquece de levar o envelope ao banco Antes da manhã de segunda A combinação são os últimos seis dígitos Do número de Stacy Acho que é Acho que o que? Acho que é sim Fica fácil para você lembrar Hehe 206-555-01 Vai estar o pedacinho rasgado aqui Em algum lugar Eu vou ter que chutar Os últimos dois Mas nem Fodendo Calma Pera aí Ó Posso fazer melhoria de arma branca Restauro a durabilidade Eu não vou fazer isso agora Se restauro a durabilidade Eu vou esperar acabar Mano A hora que tiver faltando um piruzinho Eu boto isso aí Eu faço isso aqui Aumento o dano da arma branca Tá É um jogo de puzzle Você tem que achar Não perguntei 206-555-01 Puta Não tem como saber Pode ser qualquer número Velho Será que tá por aqui a resposta? Ó Não tá no chão Um pedacinho rasgado Com os dois números No último número que falta 555-01-2-3 Deixa eu ver Calma aí 206-555-01-2-3 206-555-01-2-3 É isso mesmo Ok Para se divertir Ligue para Stacey 206-555-01-3-3 Ok 0-1-3-3 Então É o número da Stacey Que tá falando aqui Com oração São os últimos seis Dígitos Do número da Stacey Então é 555-01-3-3 Ok Não Os últimos seis 555-01-3-3 Tá louco porra Que susto mano Você tá bem? Não precisava ter dado tiro não Mas é que eu entrei em choque Tomei susto porra Caralho mano Caralho mano Aê porra Aê porra munição De médico Deixa eu recarregar Minhas armas aqui Não quer jogar? Não quer jogar? Nada aqui Nada aqui Fechou a porta por quê Dina? Caralho Vai me dar susto né Onde é que eu tenho que Será hein? Mano O problema é eu passar Na mata alta E não ver o bagulho hein Esse mato todo Tá me deixando nervosa É eu também Tá ficando difícil de enxergar Não é aqui é? Acho que não Devagar hein Calangão Calma aí Deixa eu passar por aqui Eu já entrei aqui? Já é o Dojo Sei lá Hum Vou passar por cima do caminhão Será que dá? Mais disso Beleza Mas tem coisa aqui ó Vou ter que Quase Aqui eu já vim Caralho Ó Vou subir aqui Sobe porra Eu tenho que explodir Essa merda mano Será que eu consigo Explodir daqui Ficar suave? Boa Vai servir É Já vi o Joel Fazer isso Ah mas tomando um pouco Eu podia só ter aberto aqui Ao invés de explodir Essa merda Ah mano Eu não quero mais jogar Esse jogo Antes não tinha me dado a opção de abrir Caralho Passar aqui por baixo E tijolim por tijolim Vou reformar Seu coração Assustou porra Não avisei né Foi mal Ué cadê os bagulhos Eu quero pegar uma garrafa Ah tem mais aqui E tijolim por tijolim Morrer Tomar Seu coração Seu coração Errei Pera aí Pera aí Calma aí Fica longe Porra Senão você vai explodir Altos Tô Carai Hã 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 Não credito que ela é caiu